O jeito que os discípulos receberam, parece que Jesus nem tinha lhes dito que iria ressuscitar. Mas é que foi tão chocante para eles, aquela realidade. Então, ele procurou transcrever isso e disse, Eu já escrevi o coro, já escrevi a primeira estrofa, eu quero que tu dejas continuidade. Aquilo foi um grande desafio para mim, seguir aquela mesma visão que ele tinha atrás. Que notícia! Então, eu quero partilhar convosco essa confissão, se é que pode. Se é que pode, acompanhe. Que notícia espantosa move os corações, reações inesperadas. Corações ressaltam da certeza do que diz, sem estar a acontecer. O momento é sublime, a inquietação ressurgiu, ou levaram, pois aqui não está respondendo indagações. Então, apareceu, sou eu, olhei as marcas, cretes em mim. Foi com o poder que ressurgi, sou eu, olhei as marcas, cretes em mim. Foi com o poder que ressurgi, foi com o poder que ressurgiu. Olhos viram, mãos tocaram, ele vivo está. A esperança ressurgiu, a esperança ressurgiu. E aí, filha efluiu, a esperança ressurgiu, o que ressurgiu. E eu, olhei as marcas, creio em Jesus. Ele, quem detém as marcas, creio em Jesus. Jesus foi com poder que ressurgiu Ele quem detém as marcas Creio em Jesus Foi com poder que ressurgiu E todo o poder é cuidado nos céus E na terra ele é um caminho que conduz ao Pai Todo o poder é cuidado nos céus E na terra ele é um caminho que conduz ao Pai Todo o poder é cuidado nos céus E na terra ele é um caminho que conduz ao Pai Todo o poder é cuidado nos céus E na terra ele é um caminho que conduz ao Pai Ele quem detém as marcas Oh, creio em Jesus Foi com poder que ressurgiu Será que você pode declarar para nós com Ele? Ele quem detém as marcas Eu creio, creio em Jesus Foi com poder que ressurgiu 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 Foi com poder que ressurgiu